Quando eu faço isso daqui, a Bigobone Black está entrando em contato com o POMONA, só que olha só o que aconteceu, ele fala que a calibração está ok, quer dizer que está tudo conectado, mas só que aparece aqui, dispositivo flash EEPROM, que é a memória ROM, que é onde fica a BIOS fechada lá dos caras, não foi encontrada. Ou seja, ele não foi encontrado, mas por que você acha que ele não foi encontrado, hein? Porque eu tenho que dar energia para a BIOS, a BIOS é um computadorzinho, é um componente que precisa de energia para poder funcionar, e a placa mãe está desligada, logo eu preciso conectar esse aqui, que vem do POMONA lá, que eu falei para vocês que eu ia ligar lá, ali ó, ok? E está ligado, e está vendo? Você lembra que eu falei que o laranjado é o 3.3? Então, você pega o verde, o vermelho, e pluga no 3.3. Só deixa conectadinho lá, ok? Deixa assim mesmo. E esse daqui, que vem do Biggobone Black, está vendo que vem do Biggobone Black, ó? Esse aqui vai no Terra, então você mete aqui no Terra, no Terra é o preto, ó. Então aqui tem o preto, qualquer preto não funcionaria, que é o Terra, então o pluga aqui. Beleza? Só isso que foi o que eu fiz de modificação, ok? Agora, eu executo o programa de novo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Viu ali, ó? Chip Flash W25X64 foi encontrado. Ele tem 8192KB, que no caso é um chip de 8MB de espaço lá. Fechou? Nesse momento, é só eu pegar o meu... Ver depois no vídeo aí onde é que você baixa o Libreboot e tal. Tem um tutorialzinho massa aí embaixo. E aí você baixa o teu Libreboot que está aqui, ó. Libreboot TARGZ, que eu baixei lá do site. E... O TARGZ que eu baixei lá do site. E aí eu te compactei e ele criou essa pasta aqui, ó. GRUBX60. Dentro dessa pasta, vou dar um ls aqui, ó. Tem todas as runs que é a BIOS em si, né? O Libreboot em si. Está dentro de cada runzinha desse daí. E aí, se é esse hexadecimal que a gente vai passar aqui, que a galera do Libreboot fez, é esse daqui, ó. Esse aqui é do X60. No caso, eu precisaria do... Do T400. Então, o X60 pro T400 não rola. Aqui, eu tenho um outro ali, que é o do X60. Depois eu faço outro tutorial fazendo. Eu vou até deletar esse aqui do... Do X60. Beleza. Agora, está vendo aqui que eu tenho, ó. T400, 8MB. O S-Quest. É esse ROM que eu vou passar pra ela lá. É essa... T400. Obrigado.